E aí galera, eu apertei aqui na tela do vídeo, o vídeo tava passando, apertei aí com o nome TIC BONUS E eu ganhei aqui 0,6 reais, provavelmente seja 60 centavos Eu vou apertar aqui um OK Ó, eu ganhei 60 centavos, já tem lá meu saldo, ó, 60 centavos Aí ganhe mais 500 reais, simplesmente convidando seus amigos Eu vou entrar aqui no zap de um colega meu, que foi ele que me enviou esse aplicativo E eu vou copiar aqui o código dele, certo? Esse código aí eu vou deixar pra vocês, pra vocês copiarem aí meu código E tá colocando aí, no seu... Ó, vou copiar o código dele aqui, ó Copiei o código dele e vou botar lá no TikTok Vou deixar meu código aí pra vocês, pra vocês estarem copiando e colocando aí no TikTok de vocês, beleza? Pronto, chega aqui, ó Você fecha aqui Sobe um pouquinho Ó, código do convite Digite o código do convite pra ganhar Aí você cola o código aqui, ó Clica aqui E cola E aperta confirmar Ó, código de convite enviado Vamos ver Já ganhei mais 50 centavos, ó Já tô com 1 real e 10 Massa, né? Parece que a cada 10 mil rubis que você acumular, você ganha 1 real Aqui embaixo tem pra você fazer os seus trabalhos diários, tá certo? Compartilhar essa página, você ganha 1.500 rubis Postar um vídeo, você ganha 3 mil Assistir 3 minutos de vídeo, você ganha 2 mil Aí a cada 10 mil rubis, você ganha 1 real E você vai acumulando aí Dinheiro, tá? Você pode ganhar até 500 reais Sem sair de casa Essa promoção do TikTok É até dezembro Então eu vou compartilhar essa página aqui Pra ganhar 1.500 rubis Vou apertar em ir Vou compartilhar aqui no Facebook E aí você entra no seu Facebook Beleza? Deixa eu ver Ó, nem compartilhei, ó Eu nem compartilhei Quando cheguei lá no Facebook Eu apertei pra voltar Já ganhei Eu nem precisei compartilhar Já ganhei 1.500 rubis, tá certo? Eu vou apertar aqui, ó Assistei um vídeo de 3 minutos Vou apertar em ir Tá pedindo pra você assistir aqui em 3 minutos Você assiste o vídeo por 3 minutos E você ganha lá A promoção do TikTok Tá isso, né? 3 minutos de assistir no vídeo Eu vou apertar aqui, ó Tic Bônus Vou aguardar abrir Vamos ver se eu ganhei aí Por causa que eu assisti Ó, já ganhei, ó Mais 3 Já ganhei mais rubis, né? Se eu passar 10 minutos assistindo Eu ganho mais 3.000 rubis Se eu passar 20 minutos assistindo Eu ganho mais 5.000 rubis Certo? Eu já fiz 2 2, é... Eu já fiz 2 trabalhos hoje, ó Já ganhei 3.500 rubis Se eu completar 10.000 Eu ganho mais 1 real de saldo Eu vou ficar com 2 reais e 10, tá? Você pode estar ganhando até 500 reais E assim, ó Tchau, tchau! 1.1 2.1 2.1 4.1 4.2 4.2 5.1 7.1 Obrigado.